E agora falando de frio, a região serrana do estado do Rio já começou a sentir a diferença no clima, inclusive aqui no município, onde os termômetros chegaram a marcar 9 graus neste último fim de semana. É pensando nisso que a Cianf, a Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, lança todo ano uma campanha de inverno, que já está em sua 18ª edição. É a 18ª, é uma campanha que nos faz muito bem, e dessa vez é a campanha de inverno. Não tem agasalhos. É lógico, sempre recebe, sempre existe alguém que vai deixar um agasalho e sempre existe alguém que vai receber. Mas o intuito desse ano, o foco desse ano, são as cobertas, cobertores e pelejas e fraldas. As fraldas descartáveis, preferencialmente geriátricas, que é a grande escassez para nós, que vamos trabalhar esse ano com 11 instituições filantrópicas de Friburgo. E nós focamos no corpo a corpo, junto às comunidades mais carentes, com o auxílio em algumas delas dos presidentes de associações de moradores. Mas esse ano, nós temos as famílias cadastradas, que terão que ser atendidas de qualquer forma. Mas, independente disso, nós temos as instituições filantrópicas, 11 instituições filantrópicas. Todos os pontos de coleta são da Cianf, quer dizer, a Cianf Centro, a Cianf Olaria, a Cianf Conselheiro Paulino, e a Cianf Ponte da Saudade, a Cianf Lumiar. Agora, muitos empresários botam caixas coletoras, e aí eu deixo aí um pedido aos meus amigos empresários. Coloquem caixas coletoras com o adesivo da campanha nas suas empresas, para que a gente possa receber. Peço aí aos meus amigos de conselheiro, a Firjan, que sempre foi parceira, muito parceira nessas campanhas. Peço aí a Lucitex, todo mundo que colabore com isso. Fora os postos da Cianf, também, nesse caso, os postos fechados das empresas.